Ao longo dessa minha jornada eu fui respondendo várias perguntas sobre o transtorno do espectro autista que é um assunto muito vasto e complexo. E nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e quero compartilhar com você. Eu quero ultrapassar todos os limites físicos para chegar até você que é educador, que é terapeuta, que é gestor e quero dividir e compartilhar com você a minha história de trabalho, a minha história de vida, da onde eu vim até chegar aqui nessa jornada de sucesso. E ao longo dessa minha jornada eu fui respondendo várias perguntas sobre o transtorno do espectro autista que é um assunto muito vasto e complexo. E nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e quero compartilhar com você. Existem graus para o transtorno do espectro autista? Sim, existe um grau que está baseado na gravidade em que a tríade se apresenta. Vamos lembrar então quais são as tríades? Alteração na comunicação, alteração na interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Então baseado nessa incidência de gravidade de maior ou menor, nós vamos ter o grau do transtorno do espectro autista que vai variar do grau leve, moderado, ao grau grave ou severo. Existe uma escala chamada escala de rastreio e classificação do autismo infantil e ela foi traduzida para o português. É uma escala americana que se chama CAS. E através desta escala nós podemos modular através de perguntas que o próprio professor ou o próprio terapeuta pode fazer a pergunta para os pais através de uma entrevista ou o próprio responsável também pode responder essa escala. E aí baseado no número que vai dar a incidência de graus, a gente vai classificar o transtorno do espectro autista. Quais são os tipos de autismo? Baseado então no DSM-5, que é um manual de diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria, houve uma fusão do transtorno autista, do transtorno de Asperger, do transtorno global de desenvolvimento. Tudo então passou a estar junto do transtorno do espectro autista. Por que foi feito isso? Porque existia muita semelhança em relação ao grau do leve ao grave desses comportamentos relacionados à tríade. Comunicação, comportamento restrito e respectivo e interação social. Para que pudesse trazer um melhoramento quanto à especificidade e um tratamento mais elaborado, além de um diagnóstico muito mais focado, o DSM-5 então fez com que essas características, todas desses transtornos que antes eram isolados, ficassem todos englobados dentro do transtorno do espectro autista. Quais os prejuízos então que a criança teia pode apresentar? A criança teia vai apresentar os prejuízos que são baseados na tríade. Por exemplo, prejuízo da comunicação. Essa criança, por sua vez, não consegue chegar até o par dela, interagir com outras crianças, se sentir de uma forma acolhida, iniciar uma brincadeira, iniciar um diálogo, iniciar uma fala. E isso faz com que ela tenha esse prejuízo de comunicação, entre outros, porque são um leque de prejuízos que essa criança vai ter de órgão comunicativa, uma vez que, enquanto seres humanos, somos seres sociais e buscamos o outro. A linguagem nos humaniza. Ela vai ter prejuízo na questão de comportamento, comportamento restrito e repetitivo. Então, se essa criança é uma criança que gosta muito de dinossauro, toda a linguagem dela, todo o assunto dela vai permear para uma coisa restrita, ou seja, dinossauro. A questão do comportamento repetitivo, ou seja, ela pode andar na ponta dos pés, ela pode desejar fazer sempre a mesma coisa, voltar numa parte ou numa fala de um desenho e ficar assistindo aquele mesmo processo durante várias vezes. Ela pode fazer automutilação, ela pode bater com a cabeça, ela pode se auto-violar, se auto-agredir. Enfim, vários prejuízos, de acordo com o grau de intensidade que esse comprometimento acontece, vai fazer com que a criança ateia, vai apresentando diversos tipos de prejuízo ao longo da vida dela. Como identificar que uma criança de um ano apresenta autismo? Número 1. O bebê reage aos sonhos, o recém-nascido reage aos sonhos. A criança, dentro do transtorno do espectro autista, já pode se começar a suspeitar, porque, na verdade, a criança começa a perceber os sonhos ainda na vida intrauterina. E quando ela nasce, é comum ela fazer reações, levar um susto quando acontece um barulho muito alto, quando um objeto cai perto dela, a fazer um movimento de cabeça para direcionar em relação a alguém que fala com ela ou ao barulho de um som de um brinquedo específico. E, nesse momento, a criança que já tem as características do autismo, do transtorno do espectro autista, ela não consegue fazer essa movimentação. E, no início, os pais suspeitam de surdez. E aí, sim, a importância do teste da orelhinha, que vai poder, logo no início, já é feito o teste da orelhinha, e percebe que a criança não tem nenhuma alteração auditiva. E aí, faz com que a criança fique mais evidente a característica que é do autismo e não uma surdez. Dois, o bebê autista não emite nenhum som. É muito comum a criança, no processo de desenvolvimento típico, que ela comece a fazer barulhos, vocalizações, balbucio, para chamar a atenção de quem está com ela, do cuidador ou dos responsáveis. E, no caso do bebê autista, ele é muito silencioso. Ele tende a ficar muito mais calado. Ele não emite esses sons. E a criança, a partir dos dois anos, que já tem que ter o repertório de estar conseguindo falar algumas frasezinhas, a criança do transtorno do espectro autista, ela costuma usar o adulto como um instrumento para apontar, ela aponta e usa o adulto para pegar aquilo que ela deseja. Então, essa questão da vocalização, da comunicação, é muito empobrecida da criança que se encontra dentro do transtorno do espectro autista. 3. O bebê não sorri e não tem expressões faciais. É comum nessa idade, ainda que a criança não saiba o que é sorriso, ela fazer um sorriso social quando está perto de uma outra criança ou de um outro adulto que sorri para ela. Então, a criança não consegue fazer e expressar esse movimento, ela mantém sempre a mesma face e isso faz com que tenhamos a impressão de que é um bebê mais quietinho, mais insatisfeito, que nunca demonstra felicidade. 4. Não gostam de beijos e abraços. Isso vai variar, gente. Não é uma coisa rígida, não é uma coisa tão intensa. É que, em geral, os bebês gostam de se sentir amados e acolhidos no colo do adulto, no colo da mãe. A criança pequena, dentro do transtorno do espectro, ela tem um certo desconforto quando é muito acariciada, quando é muito beijada e se sente mais confortável quando fica no berço do que quando está no colo. E existe uma característica marcante que ela não consegue fixar o olhar. Então, nesse momento, já se percebe que existe uma dificuldade de manter o contato visual. 5. A criança não responde quando é chamada. Aproximadamente, a criança com um ano de idade, ela tende a responder, né? Ou com barulho, ou indo ao encontro de quem chama por ela. A criança, dentro do transtorno do espectro autista, nessa idade, é como se não fizesse nenhum sentido ela ser chamada. Ela se comporta como se ela não estivesse ouvindo nada. Ou seja, o adulto chama por ela e ela continua fazendo aquilo que ela está fazendo, como se não percebesse essa intenção comunicativa do adulto. Ela praticamente ignora. 6. A criança autista não brinca com outras crianças. Ainda que esteja num grupo de crianças brincando, ela prefere ficar sozinha, prefere o isolamento. Geralmente, ela não busca as outras crianças para brincar. E quando as outras crianças vão até ela fazendo esse movimento para que ela possa interagir, ela prefere fugir e continuar fazendo o que ela está sozinha, de uma forma realmente isolada. 7. A criança com autismo, ela apresenta movimentos repetitivos. Que movimentos são esses? São movimentos estereotipados que fazem com que a criança busque uma autorregulação. Então, ela pode fazer movimento com as mãos, de balanceio com as mãos, bater com as mãos na cabeça, ela pode bater com as mãos no seu ouvido, ela pode bater com a cabeça na parede. Enfim, ela vai fazer uma série de movimentos, que nós chamamos de estereotipias, que faz com que esses movimentos fiquem mais intensos após um ano de idade. E aí, o grau desses movimentos repetitivos tende a diminuir quando essa criança inicia seu processo terapêutico. É importante a equipe multidisciplinar para que cada vez mais esses comportamentos sejam diminuídos e minimizados para que a criança possa, de alguma forma, ter um pouco mais de qualidade de vida e não ficar reproduzindo o mesmo movimento, muitas vezes, sem nenhuma intenção. Como é feito o diagnóstico do autismo? O diagnóstico do autismo é um diagnóstico médico. Nós, enquanto terapeutas, enquanto educadores, enquanto gestores ou enquanto pais, observamos as características que estão em desacordo, as inabilidades que a criança vai apresentando. A gente vai observando essa socialização que não acontece de uma forma eficaz, essa comunicação que acontece também de uma forma muito simplória para a idade. E aí, a gente percebe e a gente vai ao neuropediatra ou psiquiatra infantil. E aí, quem dá o diagnóstico é um médico, baseado na tríade, que vai variar de acordo com a intensidade. Lembra que a gente já falou que vai variar da intensidade desde o leve até o grau mais grave em que esses comprometimentos acontecem na vida da criança com TEG.